Ora, 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 pelo visto aqui foi realmente bem destruído. Eu não imaginei que aquele Shibaku tentei pegar tão forte. Eu não imaginei que aquele Ine era tão forte assim. E você, estava aqui na hora, Breno? Estava, estava eu, o Bruno, o Frango, o Meiso, o Felipe, todo mundo tentando impedir o Ine de pegar a última... Bom, na verdade é a metade da última Biju. Ele pegou metade da Kurama. Ah, isso é bem perigoso. Com metade da Kurama ele já pode fazer bastante coisa. Fora que ele tem as outras oito. Uhum. Ele pegou a Biju da minha vila também. E o negócio vai começar a ficar realmente complicado. Eu estou até no ar mais sério porque eu fiquei desenvolvendo uma técnica, Breno. Uhum. Eu aprendi uma espada do deus do raio. A espada do deus do raio? Sim, deus do trovão. Chame como você quiser. Afinal, eu sou um Raikage. Eu tenho que ter uma afinidade bem grande com Lightning. Né? Eu fiquei treinando, aprendi com várias pessoas lá, várias pessoas na vila, manjavam de raio. E como eu sou tecnicamente postiça, eu não sabia direito. Mas agora é um elemento que é oficialmente parte de mim, não é fake. Com isso eu pude manifestar um poder que é bem raro do pessoal ver, que é a espada do deus do raio. E eu queria testar ela hoje com você, pra eu ver se eu consigo pelo menos dar um fim naquele nê de uma vez por todas. Ou ajudar a gente a dar um fim. Beleza. Então, eu já sei. A gente vai num lugar que eu sei que tem um cara muito forte por lá, e a gente testa o poder de sua espada. Pode ser, vamo lá. Vamo lá então. Bem, finalmente chegamos aqui. Toneri, né? É, ele mesmo. Mando tem Seigan. É, na teoria ele é tipo o Bruno. Talvez mais forte ou mais fraco, eu não vou saber dizer. É, ele é meio Otsutsuki, então não tem como saber direito. Se ele é mais forte ou mais fraco que o Bruno. É, mas agora eu vou ter que concentrar bastante pra poder manifestar a espada. É difícil, viu? Aprendi uma vez e já quero tentar de novo. Ah! Ah, boa! Olha aqui, Breno, eu consegui. Boa! É realmente impressionante essa espada. É, você tá vendo o tamanho dela, né? Agora eu com certeza vou acabar com ele de uma vez por todas. E se foi um hit, pode ter certeza que o Inet tá bem ferrado. É. Vai, vai lá. Vai, foi! É, foi um hit. Uhum. Sabe o que isso significa? É, impressionante. Que agora eu com certeza sou oficialmente um dos mais poderosos. Se não, o segundo ou o primeiro mais poderoso da Aliança Shinobi. É. Talvez, tem que ver o Pedro, porque ele tem uma biju dentro dele. É, por isso que eu falei o segundo. Ou terceiro, eu não sei como você tá totalmente e nem os outros. Então, é um negócio da garantia. Eu tenho a vantagem de ter uma espada da névoa, né? Sim. Ele foi morto de um jeito tão ridículo que eu imaginei. Ah, a gente pode dizer que minha espada também é uma espada lendária. Afinal, ela veio de um deus. E eu não acho que qualquer um ia ter ela, sinceramente. É. Deixa eu ver aqui também se a minha espada acaba com ele. Vai ser interessante. Ele tá comando o Tenseigan e é bom também pra mim, é só me errada se alimentar um pouco. Vai, vamos lá. Hum. É. É, conseguiu. Aparentemente, foi. Isso é bom. Sua espada realmente é muito poderosa. Talvez até mais forte que a minha. Afinal, ela suga a chakra e um monte de coisa. Mano, só deve ser mais rápida. Provável. Minha velocidade já tá chegando em limites que nem eu consigo controlar. Mas você ainda não se tornou um Mizukage oficialmente, né? Você tá com seus planos. É, eu tô treinando pra me tornar um Mizukage. Isso aí foi meio que um teste pra mim. Foi bom. Agora que eu tenho um pouco mais de chakra pra mim, é só me errada. É, isso é bom. Você já vai poder fazer seu teste. Você soube o que vai acontecer? Eu fui convocado, pelo menos. Ah, o quê? Vai ter uma reunião dos Kages lá no País do Ferro. Lugar do Ferro. Whatever. Ah, o País do Ferro. Sim. Eu acho melhor. No lugar dos Samurais. Eu acho melhor a gente primeiro ir atrás da vila pra você se tornar a Mizukage. Depois a gente ir pra lá. A gente já faz tempo de uma vez. É, eu acho que ela fica por aqui, na direção do mar. Porque querendo ou não, aquele Gakuri é a vila da névoa. Ela é a vila que fica meio que numa ilha. No meio do mar. Sim, eu acho que não tem sentido. Eu encontrei o Bruno hoje também. E ele acabou por virar oficialmente um Tsukikage. Ah, então agora ele vira um Tsukikage também. Sim. Só que ele virou, tipo, faz muito pouco tempo. Eu saí... Eu saí do encontro com ele e fui direto pra Konoha. Que eu me deparei com ela bem destruída. É, então. Então a gente precisa agora, só precisa de um Kazekage. Sim. Mas dá pra fazer a reunião sem um. Depois a gente passa informações pra ele. Quem sabe. Tá, então vamo lá. Não sei. Talvez o Meis, o Frango. Eles são fortes? Eu nunca vi nenhum deles. É, os dois sobreviveram ao Shinha Tensei. Tá. Então eles podem ser úteis como um Kazekage. A gente tem que ver. E a gente tem que pelo menos tentar soltar alguma biju daquilo lá. É, você tá aí, então. Vamo lá. Vai querer? Bora. Vamo lá, então.